Pessoal, bom dia! Desculpa o áudio que vai sair um pouco diferente do áudio do vídeo anterior, mas eu preciso trazer a continuação do vídeo aqui, né? O meu microfone descarregou e eu tô vendo aqui o resultado do vídeo de ontem pra hoje. Ótimo, aliás. Obrigado a todos vocês. E tô vendo muitos comentários falando que o Claudio ficou mudo. Aí eu fui ouvir, porque eu gravo meia-noite, né? Aí eu só gravo e posto o conteúdo pra vocês acompanharem a minha opinião, a minha informação. E dificilmente eu ouço, eu acompanho o vídeo até o final. Então eu preciso trazer a continuação do que eu tava falando aqui. Ficaram restando ou faltando dois minutos e alguma coisa, quase três minutos, e eu não concluí a minha fala, né? A minha linha de raciocínio. Embora os meus vídeos da meia-noite, eu não tenho um roteiro, né? Eu apuro a informação e ali a gente guarda na cabeça e começa a conversar. Dificilmente eu faço o roteiro pro vídeo da meia-noite. Então, consequentemente, a linha de raciocínio que eu trouxe lá, ela vai ter continuidade aqui, óbvio. No entanto, não utilizarei das mesmas palavras que eu utilizei no ato da gravação na íntegra ontem, tá? Mas eu continuo com o que eu estava dizendo. Eu estava ali trazendo o ponto de cada um no seu devido lugar, né? O time joga, o técnico treina, o departamento de saúde faz acontecer que o jogador esteja no seu melhor estado físico, o comentarista comenta o jogo e o repórter traz a semana e coisas do tipo. Cada um no seu devido lugar, o torcedor na arquibancada. E expliquei o que é o torcedor na arquibancada. Mas, enfim, eu vou complementar aqui o que eu estava dizendo, né? Eu já tinha trago a informação de que não tem procedência aquilo que foi dito pelo Leandro Guerreiro e estava dando a minha opinião. E no final eu trouxe mais uma informação, né? Eu trouxe a informação no meio do vídeo de que quase nenhuma equipe treinava em dois períodos. Na verdade, nenhuma equipe da Série A treina em dois períodos, tá? Nenhuma, nenhuma. Não tem esse negócio de treinar em dois períodos, mas as equipes, cada uma treina um período só. E o ponto que o Leandro fala, que tem jogadores procurando jogar do lado de fora, treinar, né? Melhor dizendo, para aprimorar a sua capacidade técnica e forma física do lado de fora, é mentira também. Isso não tem procedência. Porque o jogador tem contrato com a instituição. Ali não é jogar pelada. Ali não é jogar o jogo profissional, praticar o profissional. Não é igual a gente faz na Várzea, né? Que cada semana você joga para um time ou você joga em dois, três times na mesma semana. Você que cuida-se um pouco mais, porque talvez ganha para jogar ou vive disso, né? Tem muitos jogadores na Várzea que vivem disso. Ele procura o seu preparador físico, o seu nutricionista, para poder se cuidar, se preparar, sem que nenhum clube o oriente a isso. Já no profissional, isso é impossível de acontecer, porque existe contrato. E dentro deste contrato, rege que tudo que acontecer com o atleta fisicamente é de responsabilidade do departamento fisiológico do clube, do departamento de saúde do clube. Porque quando se trata da fisiologia, cada jogador, ele entra ali com aquele coletinho, parece o Soutien, ele faz com que seja medido ali o tempo, a carga que o jogador pode e que utilizou durante aquele período de treinamentos, que o jogador, ele correu o X período e que poderia ter corrido mais ou que deveria ter corrido menos. Então tudo é muito bem controlado. Então não existe essa do jogador profissional treinar fora sem a orientação do clube. Não existe esse negócio de profissional do clube procurar profissionais avulsos para que ele possa aprimorar a sua forma física, a sua capacidade, mas isso não existe. Porque ele é de responsabilidade, ele é um produto do clube. Ele é um produto do clube. Então o clube que sabe da melhor forma que ele deve ser tratado, e não o terceiro que não o acompanha diariamente. Não sei se você sabe, mas é muito dinheiro que rola no futebol. É muito dinheiro que rola no futebol. Então os jogadores são investimentos da instituição. A instituição investe nos atletas para que eles possam entregar ou performar na sua melhor forma física, técnica e tática. Então não existe esse negócio. Só complementando mesmo o vídeo, não existe esse negócio. Foi apenas uma bola levantada mesmo e chutada pelo Leandro Guerreiro, que infelizmente, mais uma vez, deu mais uma bola fora. A bola levantada para ele, na cara do goleiro chutou para cima. Chutou para cima porque foi mal armada. A bola foi mal levantada porque não tem procedência nenhuma do que foi dito pelo Leandro Guerreiro. Repito, jogador que sai do clube para procurar uma extensão, um trabalho extensivo à sua capacidade técnica e física, ele simplesmente não tem contrato. Ele não tem contrato. Porque a partir do momento que ele assina o contrato com qualquer instituição que seja, ele não pode fazer isso sem que o clube o oriente, sem que o clube o encaminhe a fazer. Ok? Só a continuação do vídeo mesmo, para vocês não ficarem com a informação e nem a opinião pela metade. Concluindo tudo isso. Cinco minutos falados aqui. Para concluir tudo. É mentira. Um grande abraço aqui. Um grande abraço aqui. Um grande abraço aqui. Obrigado.